Garota, a noite está tão linda E eu te convido a conversar O meu batalhão que já chegou em tua porta Todo encherado, tomando conta do mar E eu vim trazer pra ti Com muita alegria, quem andou foi seu jogo E eu vim trazer pra ti Com muita alegria, quem andou foi seu jogo Avisa toda a vizinhança Que a dita já só vai me chegar Avisa toda a vizinhança Que a dita já só vai me chegar Este batalhão, eu vim trazer pra ti Com muita alegria, quem andou foi seu jogo E eu vim trazer pra ti Com muita alegria, quem andou foi seu jogo Avisa toda a vizinhança Que a dita já só vai me chegar Só você ouça Avisa toda a vizinhança Que a dita já só vai me chegar Com muita alegria, quem andou foi seu jogo E eu vim trazer pra ti Com muita alegria, quem andou foi seu jogo E eu vim trazer pra ti E eu vim trazer pra ti Com muita alegria, quem andou foi seu jogo E eu vim trazer pra ti Com muita alegria, quem andou foi seu jogo E eu vim trazer pra ti E eu vim trazer pra ti